O recado do telespectador DDD3399111443 Ó, Antônio, você não conhece, mora no México Acompanhando o Balanço Geral pra todo lado, Lamonier Ele fica doido, ó, eu tenho um amigo que mora na China Alô, Valtenci, manda uma mensagem aqui, Valtenci É, que horas que ela é na China agora? É, eu tenho amigo pra todo lado O Marcos Coca-Cola tá lá na Alemanha Mas eu não sei o nome da cidade dele, não Alemanha tem que falar cultural, raspando a garganta Hã? DDD3399111443 Cê tá onde, fi? Todo mundo tem piscina, só eu que não tenho O que que tá acontecendo, Lamonier? Cê tem piscina na sua casa? Não! Cê tem piscina na sua casa, Nike? Não? Ah, só nós três Tem piscina de diretor na sua casa? Isso, é pop também Hã? Boa tarde, Nico, estamos ligadinhos no seu programa O calor está demais, devemos cuidar dos nossos animais também Forte abraço Adriana e minha cachorrinha, menininha Adriana Reis É, isso é uma vida de cachorro, cê sabe, né? Eles falam assim, minha vida é igual a vida de um cachorro Cachorro só fica deitado Aquilo ali, olha lá A menininha, dentro d'água Tá melhor que nós, hein? Eu não sou cachorro Aí, Gabigol Aí, ó Isso é que é vida Podia chamar a gente Foi pra lá tarde em um churrasco, né? É, mas ela não falou onde é que ela tá Como é que nós vamos achar? Adriana, Adriana Cuida da menininha aí Nós, eu achei assim É o Voltenci Que ele trabalha com esses negócios na China Eu ia envergonhar vocês agora Mas não é não, é o Cláudio Boa tarde, Nico e equipe do BG Dos Arranha Céu de New York O dia tá lindo Mas não se engane com esse sol Porque tá frio É, é curioso lá Sol rachando Mas a temperatura tá baixa É estranho, né? É Tá frio Abraço a todos e vamos pra luta Ó Na pessoa do Cláudio Direto de Nova York A gente cumprimenta Todos os brazucas Que saíram da nossa pátria Pra construir o futuro Através desse sonho americano E lá estão Sofrendo A vida lá não é brinquedo, não Acompanhei alguns lá Que Deus abençoe vocês Aliás God bless you Very much Sabe o que eu falei? God bless you Você não sabe não? God é Deus, Lamonier Bless é o verbo abençoar You Eu Você Deus abençoe você Alô Cláudio Tamo junto É nóis Fih Próxima Fala Nico Jogador caro Aí Viu aí Mais caro que o Scarpa Alô Scarpa Scarpa não vem não Aqui é o Alex Do bairro Santo Antônio Fala Alex Manda um abraço Pra minha irmã Valesca Barros Valeu Hoje cestou lá no Galega Mas não tem convite não Tá devendo uma maçã de peito Pro Jairão ainda Tem quanto tempo que o Jairão saiu daqui? Quase um ano já Quase um ano já Não é diretor? Mas tem aqui eu O Gabigol O O Lamone O Panterinha O Nick Próxima Boa Aí sim Boa tarde Nico Sou o Nicholas Aqui de Teófilo Otônio Você podia mandar um feliz aniversário Pra minha avó Maria Que fez aniversário na segunda-feira Manda um abraço também Pra minha tia Aparecida E um para o meu tio Gomes Um abraço pra você E pra toda a equipe É o Nicholas Nicholas Pra vovó Maria Olha o bolo da vovó Maria Olha a pegada lá, Moni O diretor sabe inglês Dizendo que tá escrito o que aqui, diretor? Ele embola a língua Happy Birthday Birthday Que fala, rapaz Birthday Feliz Dia de nascimento Feliz aniversário Birthday Próxima Boa tarde Nico É muito bom assistir o Balão Geral Sempre estamos aqui Eu e minha esposa assistindo vocês É de quebra ainda aprendem inglês, né? Ah, isso que é um jornal Mande um alô pra gente Somos de Patinga, Veneza 2 Marta e Horácio Um beijo pra Marta Pro Horácio Aprendendo inglês com o Balão Geral You speak English? Ah, no Boa tarde Nico É a Monique do Jardim Pérola Manda um abraço pra minha filha Maria Luísa Você anota mil Pensa numa gatinha Olha Que trem lindo E tá com o olhar sereno Não olha pra foto não Olha pra outra região assim Você é modelo Nasceu modelo Boa tarde Nico Sou o Rosângel do Baixo Santa Terezinha Estamos ligadinho em você Seu programa é nota mil Nico Manda os parabéns pro meu filho Nicolas Outro Nicolas Que é o aniversário dele hoje Rosângel Parabéns pro Nicolas Ô Nicolas Tô precisando fazer uma foto sua Junto com o Gustavo País O negócio do País Nas fotos dele Ele é fazer assim também Só que ele faz sim né O País É Hoje ele conversou comigo É Ele fez um negócio mais Meteu o anel O País hoje trocou outras ideias comigo Hoje conversou comigo Quase cinco minutos É Um beijo pro Nicolas Um beijo pra você Rosângela Viva o Baixo Santa Terezinha Viva o Baixo Santa Terezinha Viva o Baixo Santa Terezinha Obrigado.